E como é que faziam o pão? Faziam em casa, não é? Olha, viram 10 dias eu, aqui em casa. O meu irmão veio cá, ele veio. Então, dei a ele e à minha irmã. Olha, é assim, agarra-se a farinha, deita-se num algodário grande e faz uma poça no meio da farinha e põe-se-lhe água morninha com fermento. Com fermento. Tem que dizer morninha? Morninha, morninha a água. Agora neste tempo, não é no verão não, mas agora sim. Com fermento e sal. Deita-se o sal na farinha ou na água e o fermento, que é o fermento do padeiro e mete-se e depois a gente começa a deitar a farinha para a poça da água com as mãos, toca dar um volto e amassar. Fica bem amassadinha e depois que está amassada faz uma bola grande e fiz uma grande bola. Depois pôs-lhe um paninho e deixei afintar. Tinha o fermento, deixei uma hora afintar. Quando fui a ver ao algodário, o algodário já estava por ali em cima. A farinha já tinha crescido. Agarrei, fiz aqui nesta mesa, deitei farinha, tirei assim com a mão bocados de massa e fiz o pó à minha maneira. Uns fazia-os compridos, outros redondos. Pronto, como não tinha forno, só tinha o do fogão. Agarrei o tabuleiro, pus lá o pão, pus assim mais altinho, aqueci o forno antes. Ai, a coisa me ama muito. Às vezes pensava, eu pensei, havia de fazer. Mas para mim, a caprodalha, gasta muita luz no galinho. Se tivesse um forminho, o meu filho diz que me vai fazer um forminho, ali fora. E então faz o pão. Já o fiz agora duas ou três vezes. Ai, que bom, ué, que bom, ué. Ai, que bom, então esse pão. Agarrei, põe aqui a mesa, como eu costumo fazer, uma toalhinha. Ponho aí o pão, um bocadinho de tosinho, um bocadinho de presunto, ou um bocadinho de monserro, ósinho. Eu não beco, mas gosto, um bocadinho de vinho. Porque é pecado estar a comer isso sem sempre um bocadinho de vinho. Vem que só seja um bocadinho. E é tão bom esse pão. Ou com manteiga. É muito bom, muito bom, muito bom. E então eu treinei a filhos, fiz onze. Dei ao meu irmão, dei à minha irmã. Comi eu, ainda põe geleio. Mas também, também é muito bom. Agora já quase ninguém o faz. Porque há muitos padeiros, não é? E o pão é bom. Mas o caseiro é sempre melhor. É diferente. Ó, tá, não é? É diferente. É sim, senhor. E aqui faziam vinho? Sempre, toda a vida. Como é que se fazia o vinho? Esse meu tio, quando eu montei a casa, tinha uma largarice. Era uma coisa em cimento, feita. E tinha uma coisa em ferro, chamava-me a prensa. A prensa era o vinho. Então, nós deitávamos o vinho para aquela largarice e depois esmagávamo-lo com os pés. Depois, o meu tio, com a tal prensa, rodava e depois o bagaço, o cubo das uvas, chamava-se bagaço, ele muito apertado, fazia água ardente. Para o outro dia. O meu tio tinha arvinoculado, a cidade da lice, se lembro-me disso, foi do meu tempo. E fazer o vinho, fazia toda a gente, quase. Agora isso se faz, mas já há pouco. Mais à mão e assim, traz mágoas uvas, já essas coisas acabaram. E a farinha, como é que se fazia? Havia o moinho, e o moinho era na água que estava, até estava ali um ao pé de um terreno meu. Eu, quando passava, tinha um milho, tinha aquele buraco grande, e aquela pedra rodava, uma pedra redonda, e dedicávamos para lá a farinha, eram umas coisinhas, aquilo podia ser trabalhado com a força da água. Não era com a nada, era com a água. Rodava, e esmagava o milho, o pão, e aquilo tudo, para nós coxermos para fazer pão, como lhe digo, para 3 semanas. Eram essas moinhas, que era com a força da água que fazíamos. E era comunal ou tinha um proprietário? Tinha, tinha um senhor. E como pagavam? Dávamos dinheiro, um pão, ou a farinha. Não era dinheiro? Não, não havia, não. Dávamos um pão ou farinha, e ele moía-nos aquilo, e aquilo era, como lhe digo, deitávamos lá, o grão e aquilo tudo, que levávamos e o milho, para umas coisinhas que tinha o moíno, força da água e a buscar aquilo, levávamos e moía numa pedra. Moía, moía. Ainda há dois ou três moínos que não há tempos lá fui. Eu tenho um filho que é médico, é vendista, e andava morto por comprar um tal moíno de pedra. Ainda existem por aí, mas que já não trabava. Claro. Mas lindos, lindos. E até com a força da água, aqui, que havia uma casinha dessa. E íamos para lá junto, dormíamos lá, para aguardar a vez, que havia muita gente. E eu ia com o meu pai, e ali dormíamos, ou frio, e como se calhava, aguardar a vez, para moermos nós. Depois, às vezes, dávamos o pão, milho, ou homem, para ele, nos o moer. Era dinheiro, não, dávamos uma graça de coisa. Porque ele também queria aquilo para fazer dinheiro. Não vai aquele, aquilo aí no fio, que às vezes há, não. Não, imagino que não. E então, moíamos aí. Eu lembro-me, digo, o meu pai de noite. Havia já lá muita gente. Como, no campo, nós semeávamos uma coisa que lhe chamávamos pão. Aquele pão era palha, e na ponta tinha espigas. Essas espigas estavam cheias de pão. Nós íamos como fossem isso, como homens, que a gente trabalhava, a ceifarem. E depois íamos para aí, chamava-se Medi. Isso ainda não queria inglês. Medi é dos molhos do pão que ceifávamos. Ah, fazia. As medis, aqueles montes. E depois aquilo era, íamos com uma coisa que se chamava Mangual, que era, que se fazia com um bocado de sol e com um bocado de pau. Um pau largo à frente e um comprido atrás. E fazia-se assim, chamava-se o Mangual. Ainda há pessoas que têm, para recordações. Isto era uma coisa linda e antiga. Íamos para o dia de noite a dormir a guardar a Medi, que chamávamos a Medi. com o pão, para as pessoas comerem. Comíamos todos dali, com a colher. Íamos a guardar essas azeiras. E isto era o que dava ao campo. Semelhávamos o pão no campo. E depois chamavam, vinham cá homens, de terras pobres, a ganhá-los, coitadinhos. E dávamos-lhe comer e íamos a ceifar o pão. Isto era o que dava ao campo antigamente. O pão, o trigo. Também semeávamos trigo. E então o trigo nascia umas ervas, como agora isto. E aqui na ponta, o trigo, muito juntinho. E então ao ir espalhava-se aquilo no chão. E os homens com os tais manguais, davam-lhe aqui a sair aquilo. Depois barriam, com os crivos que lhe dava-se aquilo. E depois aqui os costais moíos, a moer. Este pão. Não o íamos assim, era daí que vinha. E para a farinha? Para peneiras e crivos. Ainda aí tenho um crivo. Para peneirar a farinha, era a peneira. Havia uma coisa que chamava o tabuleiro, a tabuleira, a maceira. A maceira grande, uma coisa como esta mesa. Assim. E então punhamos uma coisa que chamavam... Como é que era? É de onde passava a peneira. Para peneirarmos. Dizia a minha mãe, os põe... Aí as... As sarnadinhas, osse, uma coisa. E peneirávamos. Para sair a farinha fina por baixo, ficava o que não era bom por cima. Era o crivo e a peneira. E eu ainda tenho o crivo. Ainda a peneira não, mas o crivo ainda o tenho. O alqueiro para moer, o meu irmão tem lá. O alqueiro levava 16 litros. Uma quarta, oito. Ainda tínhamos essas coisas todas. Que eram as medidas. As medidas para a farinha? Sim. Como chamam a parte de fora do pão que é mais dura? A cobre. E o de dentro? Mi ouro. Mi ouro. Indeela.